O que é que está a achar desta conferência que é a SP Summit 2015? Muito boa, como o Rui Ribeiro nos tem habituado nos últimos anos. Acho que mais uma vez as expectativas estão em alta. É sempre interessante termos uma perspectiva em termos de futuro e ver no fundo as tendências que irão aparecer. Era só isso, era só para mandar um grande abraço ao Rui. Mais uma vez e dar-lhe muitos parabéns.